Oração a Carlo Acutes Ó Deus, Pai amoroso, nós te agradecemos pela vida inspiradora de teu servo, Carlo Acutes, que mesmo em terra idade, buscou a santidade e dedicou sua vida a espalhar a mensagem do teu amor. Abençoado Carlo, intercede por nós diante do trono da graça divina. Ajuda-nos a seguir o exemplo de tua fé vibrante e coragem inabalável. Que possamos, como ele, usar os dons que nos deste, para glorificar o teu nome e espalhar a luz do Evangelho. Ó Santo Deus, conceda-nos a graça de vivermos vidas santas. E de responder ao chamado a santidade que ecoa em nossos corações. Carlo Acutes, amigo de Deus, rogai por nós. Amém. Estar sempre com Jesus, este é o meu projeto de vida. Com estas poucas palavras, Carlo Acutes, esboça a distinta característica de sua breve existência. Viver com Jesus, por Jesus, em Jesus. Amém. 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 Amém.